e fala galerinha olha só vamos lá fazer a troca da lente da minha gopro tá estragado aqui ó tive um acidente quebrou o vidro aqui a lente essa aqui é a gopro 7 é eu comprei uma lente nova aqui está paguei em torno de 130 reais mais ou menos no mercado livre e bom eu não sabia como que fazia a troca né dessa lente pesquisando ali obtive a informação que você não precisa de ferramenta nenhuma olha só a facilidade que é para fazer a troca dessa lente ó você vai puxar girar para a esquerda e pronto saiu olha aí que facilidade você vai pegar a nova vai empurrar ao invés de puxar você vai empurrar e girar para a direita tá trocado olha que facilidade simples e prático espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês valeu abraço até o próximo vídeo